Tempão, irmão. Quem? É sério? Tá com alguma coisa lá da rua. Quem? Acho que tá cortando os pulsos. Quem? O Thomas. Ai, sou o amor, amiga, não sou eu. Quem quer se matar, se mata. É sério isso? É sério dela, não? Não sei o que é, não. Tipo, é muito difícil, mas, pô, eu entrei, entrei no closet, coloquei minha roupa e saí. Ai, eu tô saindo, mano. E a Deolane continua, mano. Mas aí é uma parada, tipo assim, da Deolane. Eu não posso chegar na Deolane e mandá-la parar, porque é uma parada dela, tá ligado? Da mesma forma que você tá chegando e conversando comigo, você tem que tentar chegar e conversar com ela. Não existe. Ela falou, tá vendo, o vaso ruim quebra, quebra nada, ó como que volta, não sei o que eu falei, você tá falando pra mim? É. Mas por quê? Por quê? Porque você é um falso, mentiroso, argiloso, não sei o que, não sei o que lá. Eu sei que tudo que ela tá falando não é verdade sobre mim, tá ligado? Eu não sou argiloso, não sou falso, não sou mentiroso, não sou essas paradas, tá ligado? É que a gente ficou bem sentido com a parada que aconteceu, entendeu? O grupo inteiro sentiu. Deu ter ido pro grupo B? Foi uma parada que assim a gente não esperava. Foi uma facada nas costas. Eu sendo muito sincero com você, eu não tenho porquê mentir, não tenho porquê fazer VT, até porque eu quero ir embora daqui. Parça, eu fui porque eu realmente não tava me sentindo bem por causa dessas paradas, mano. Mas aí você chega e fala que, tipo, quem fazia o leve-trás tinha mais respeito, quem fazia não sei o que. Eu não sei o que isso. Machucou isso? Não, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.